E aí, seu Lopes, estou trazendo o seu pedido. São cinco batatas roste, olha aqui. Vicente, olha, eu sinto muito. Eu acho que vou ter que te deixar na mão. Acontece que as anteriores não venderam. Não fala isso, seu Lopes. A novidade acabou. O pessoal continua comprando as mesmas coisas de sempre. Arroz, ovo, pimentões empanados, molho, feijão. E agora o que eu faço com as cinco batatas que me pediu? Bom, deixa uma para a gente ver se vende. Se não vender, aí a gente vai ter que parar, tá? Tá legal. Filho, deixa sair, por favor. Me dá uma, garotão. Obrigado. Fica calmo, filho. Benjamin, esse vai ser o nosso segredo para que a Natália não fique triste. Nós vamos dizer que vendemos todas. Aí eu compro tudo e nós damos de presente aos funcionários da loja de peças e aos mecânicos da oficina. Você topa? É isso aí. É isso aí, meu filho. Ah, a gente se entende bem assim, mas não podemos nos acostumar com isso. Você viu o que a terapeuta disse? Filho, você não quer tentar com uma vogal? Hein? Me escuta primeiro. A letra A, mas bem alongada. Ah, bota o queixo para baixo, filho. Vai lá. Não? Isso? Não? Não sai? Tá, não se preocupa, filho. Que tal se nós cantarmos juntos? Lembra da música que a sua mamãe cantava para você? A da Estrelinha? Você lembra dela? Olha, e aí? Você se anima em cantar um pedacinho comigo? Vamos lá, eu vou começar. Não há ninguém que te ame como eu Que precise de você como eu Vou estar ao seu lado E aí? Que bom que já voltaram. A gente veio buscar o Benjamin. Vamos gravar uns vídeos para o meu canal e o Benjamin faz parte da equipe. Olha, eu achei muito legal. Vai lá, campeão. Primeiro escova os dentes. Aí, Zé Mané. Se você está aqui morcegando, quem está de olho no meu negócio? Ah, deixei dois garotos tomando conta, mas só por um tempinho. Zé Zé Pepe. Beleza. Mas na próxima vez me avisa. Tome em conta do Benjamin que eu vou dar um pulo no hospital para ver a nossa vovó, tá? Sim, sim, claro que sim. De boa, de boa. Eu fui de manhã e volto à noite. Eu posso ficar lá, assim você descansa um pouco, Vicente. Hum. Tá. Tome em conta do Brasil.